Wesley, uma excelente notícia para produtores culturais. Você que quer apresentar o seu projeto para ensinar pessoas ou mostrar a sua arte, nós temos uma excelente novidade. O Promic, ele foi prorrogado por mais uma semana. Já estou ao lado do secretário adjunto de cultura, Francisco Guimarães, que vai falar um pouquinho mais dessa novidade, que a pessoa tem um pouquinho mais tempo, né? Inclusive, deverá até ter um plantão para sanar as dúvidas também nessa semana. Exatamente, Ronaldo, Wesley e todos que nos assistem, prorrogamos a pedido dos artistas e dos produtores culturais, né? Semana passada, na quarta-feira, tivemos o primeiro plantão Tira Dúvidas em relação às dúvidas sobre esse edital, o Festival da Cultura. E hoje, novamente, terámos à noite mais um plantão Tira Dúvidas e as inscrições foram prorrogadas até a próxima segunda, dia 12, porque é um edital muito grande. São 80 vagas ali, distribuídas em todos os segmentos do nosso sistema municipal de cultura. E os artistas estão... A gente sempre incentiva novos artistas, novos produtores a participar. Está mostrando o seu projeto, está mostrando o seu trabalho e para que o projeto tenha mais chance de ter a maior pontuação, de fato, tem que esclarecer, tirar dúvidas, ver a forma correta de preencher ali aquele formulário. Todo edital tem um formulário padrão, onde ali você vai colocar especialmente o nome do seu projeto. Um bom projeto começa pelo nome, o nome impactante do seu projeto. depois você vai começar a colocar ali o objetivo geral do seu projeto, você vai desmembrar os objetivos específicos e depois você vai vender o peixe, você vai justificar lá por que é tão importante assim o teu projeto. E aí você vai caprichar na planilha financeira, porque nesse momento você se torna um gestor de recurso público. Então você tem que dizer ali para os conselheiros que vão estar avaliando o projeto o que você vai fazer do recurso. Então tudo que você precisa para executar o seu projeto tem que estar descrito ali na planilha financeira. A gente sabe que o recurso nunca é suficiente para executar um bom projeto, grandes projetos, mas é um apoio. E como apoio, então a gente está ali para tirar as dúvidas, hoje à noite, a partir das 18 horas, lá na Biblioteca Pública Municipal Mateiro Lobato, ali na Praça da Juventude. Estamos aguardando então todos aqueles que ainda têm dúvida, aqueles que já entregaram parabéns, bastante inscrição, nós já recebemos, tudo conforme a lei, nosso edital, que é dentro do envelope lacrado, mas ainda tem bastante produtores culturais com dúvidas de como preencher corretamente o formulário e de como produzir um projeto cultural impactante que vai impressionar ali os conselheiros, que são eles que avaliam o projeto e de fato classificam aqueles que ficam dentro das vagas que estão no edital. Ainda está cedo, mas a gente está ansioso para poder saber o resultado. Depois de tudo isso concluído, o que a Prefeitura, o que a Secretaria de Cultura deverá fornecer para a população através desses produtores culturais que agora têm o incentivo correto? Todo edital tem duas fases. A primeira fase, uma comissão de servidores públicos nomeados por portaria, abre o envelope e confere se ali dentro está o formulário do projeto, a cópia do documento de identificação, bem legível, identidade CPF, comprovante de endereço, as textilões negativas, o produtor cultural também para ter contrato assinado com a Prefeitura não pode dever imposto, imposto municipal, imposto estadual, federal, tem que ter também ali os seus antecedentes criminais, impresso, tudo certinho, não dever nada para a Justiça. E depois, todos os projetos vão para a segunda fase, que são os conselheiros de cultura. Então, eles têm os critérios de pontuação no edital, todos os conselheiros, 20 conselheiros individualmente vão dar nota em cada quesito para aquele projeto e no final sai a lista dos selecionados que irão assinar contrato junto com a Prefeitura Municipal, vão receber esse recurso e a partir daí começa a contar o prazo para que eles executem seu projeto. E são projetos de todos os segmentos, projeto para teatro, dança, capoeira, audiovisual, cultura popular, cultura junina, lançamento de livro, novas obras, oficinas culturais, workshop, apresentações de teatro e dança nas escolas e também ações de incentivo à leitura e eventos literários. Então, são 80 projetos no total que vão somados e está movimentando R$ 518 mil na economia local.